Temos fragmento novo e o próximo episódio promete fortes emoções e se você quer ficar por dentro de tudo e não perder nada e ver aquela análise completa e detalhada com legenda, fica aqui comigo que eu vou contar tudinho para você detalhadamente. Enquanto a prévia vai passando aí para vocês, eu só peço rapidão aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Também te convido para me seguir lá no Instagram, me procura por youtuber Fabiana Moraes e se você chegou aqui pela primeira vez, faça sua inscrição agora e ativa o sininho para não perder nada. Bora então assistir juntinho comigo cena por cena com legenda, daquela análise completa que começa agora. O fragmento já começa com aquele grande dilema, contar ou não contar e como contar? É dar ali reflectiva, pensando, desabafando. O que eu faço então? Conto tudo para Sarkand diretamente, sem o preparar? O que você faria depois de ela ter escondido por cinco anos? Não foi esconder por um tempo, cinco anos. A criança nasceu, ele nem fazia ideia e provavelmente talvez se eles não se reencontrassem, ela não iria contar absolutamente nada. Eda, né? Numa situação ali difícil, delicada. E olha essa cara da Eda, também uma cara de preocupação, né? Olhando para essa menina que é a cara da Eda, mas que também dá sinais de temperamentos, né? Ideias muito parecidas com outra pessoa. E o medinho vem. E o medinho vem. E o medinho vem. E dá nessa cena aí, ela chama pelo Sarkand. Sarkand olha bem para ela e responde também, Eda. Bem pensativo, né? Daquela forma mais sarcástica, né? Na verdade, querendo dizer mais do que ele falou com aquele super olhar de desconfiança, né? Tipo, Eda, o que você está escondendo de mim? E aí a gente vê a Eda, né? Conversando, dizendo, mesmo se ninguém me contasse, eu saberia que Eda era a mãe dela. A gente também saberia, né? Porque realmente as duas são simplesmente lindas. Teimosas, empoderadas. E a Eda continua a frase. Elas são iguais? Mas dá para ver que na cabeça da Eda existe outras dúvidas também que vão surgindo ao decorrer do fragmento. Imagina do episódio, então. A Ifer já deve estar preocupada, né? Então ela pede para Melô ficar em silêncio. E antes de falar de mais uma cena fofa entre pai e filha, quero mostrar uma outra cena entre eles, que apareceu um pouquinho antes, mas sem diálogo, bem rapidinha, mas que vale a pena a gente rever aqui, já que eu printei para vocês, que é a Kiraz mexendo ali no carro do Sarkan, a gente já viu que ela é danada, e ele dando aquela olhada para ela. Essa menina vai aprontar muito ainda na vida desse ruivo. E depois corta para essa cena fofa entre Sarkan e Kiraz, que é sempre maravilhosa ver a interação dos dois. Olha só o diálogo entre eles. Você tem filhos? Pergunta ela, curiosa. E olha a resposta do Sarkan. Não, não, não tenho tempo para isso. E Kiraz, claro que rebate. E imaginei a cara do Sarkan, né? Vendo a resposta daquela garotinha pequenininha, é genial. E a cara que a Edá faz quando o Sarkan também responde que não tem, que não tem tempo, é de cortar um pouco o nosso coração. E sem fé que não é nenhum bobo, né? Oferece um morango para a garota. E olha a resposta da menina. Eu não posso, sou alérgica. E nesse momento, Aidan quase tem um troço. Chega a se engasgar. Aí corta a cena para Edá e Sarkan. E aí vemos Edá bastante temerosa com o segredo que ela esconde. Há muito arrependimento dentro de mim, que eu não te contei. Sarkan, já desconfiado, diz. O quê? Aí vemos Edá, mas a voz por trás é uma voz de preocupação da Edá. E fala. E se o que você comentou for verdade? Aí aparece Sarkan dizendo. Você pode me dizer. E se eles estiverem fazendo um grande jogo com todos nós? Ela indaga seu fiel amigo, que lhe responde. O pai da menina? Enquanto vemos Edá e Sarkan nessa cena que parece ser a cena final do último episódio, escutamos a voz de Aidan bem preocupada. Aidan agora aparecendo ver o que é óbvio diz. E se não vimos a verdade, que estava diante dos nossos olhos, né? Provavelmente ela quer dizer com essa frase. E mais uma vez corta para o nosso amado casal. Aí ouvimos Sarkan, já que é tão importante. Três pontinhos, muita emoção nesse momento. Ele fala olhando bem nos olhos dela. Primeiro, você tem que ser honesta comigo. E agora, Edá? Como sair dessa situação? Como eu falei, uma situação bastante delicada. Porque ela mentiu algo que é bem sério. Claro que a gente também viu que ela passou um grande sufoco ali com Sarkan. Ele foi bastante ingrato com ela. Mas será que justifica tudo isso? Como eu falei, uma situação delicada. Mas eu vejo uma série que sempre tenta levar para o caminho do perdão, do arrependimento, da mudança de comportamento, né? Mostrando o ser humano como é com todos os seus erros, com todas as suas dificuldades de mudar, com todas as suas vulnerabilidades. Então, a gente já viu vários altos e baixos de vários personagens, né? Que tinham seus problemas pessoais e que precisaram desenvolver durante a série, crescer, amadurecer, para saber como lidar com essas situações de conflito. Eu acho que esse próximo episódio promete ser um episódio muito especial. Eu acho que vai superar as nossas expectativas. Eu acho que eles estão conseguindo agora encaminhar aquele roteiro que promove emoção, né? Aqueles sentimentos positivos. Já que o elenco é simplesmente maravilhoso. Tem toda uma história, né? Todo um conteúdo que iniciou a série muito bem, destacando assuntos mais profundos, conseguindo trazer dos personagens uma sensibilidade que fez com que o público se sentisse como se fosse íntimo desses personagens. Como se os personagens fossem realmente pessoas conhecidas, né? Transmitindo aquele carinho, aquela alegria, aqueles sentimentos, como eu falei, bem humanos. E trazendo agora, né? Esses elementos como família, né? As crianças, esses laços. Eu acho que a série se fortalece ainda mais. E tenho esperança que a audiência possa ir subindo gradativamente. E que talvez a gente possa ter uma surpresa de não ter apenas 11 episódios. O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E agradecer mais uma vez a presença de todos. Hoje teria um vídeo especial sobre o dia dos namorados. Ele foi gravado. Mas como tinha muitas cenas, muito conteúdo, né? De outras séries. Teve alguns probleminhas ali com os direitos autorais. Então, eu tô tentando cortar alguns pontos pra passar pra vocês. Enquanto isso, eu convido vocês pra assistir esse vídeo que tá já no card. E também vou deixar na tela final. Que é um vídeo aonde eu mostro, né? Algumas cenas românticas do ator, né? De Anha e Man. E aí eu peço que as pessoas escolham ali o melhor beijo. Qual foi o melhor beijo que ele já deu em série. E esse vídeo é um vídeo bem divertido. Então, pra que a gente não passe o dia dos namorados, assim, batido, né? Sem trazer aqui pro canal uma matéria especial. Fora esse, deixei também do casal Edá e Sarkand. Pra que você também possa conferir. Eu trago pra vocês as lembranças desses vídeos. Então, é isso, pessoal. Um beijo grande. E a gente se vê em breve. Fui!